Uma das regiões mais charmosas de Buenos Aires fica em torno de um cemitério histórico, o Recoleta. E São Paulo adaptou a ideia numa área que está sendo chamada de Consoleta, atrás do cemitério da Consolação. Um passeio pelo cemitério? Acho estranho? Pura história. É como se você estivesse lendo um livro de história, passeando pelas alamedas do Consolação. É puro história. Os turistas estrangeiros valorizam essa história e são os que mais visitam espontaneamente o cemitério mais antigo da cidade. Quem vem aqui está em busca de conhecimento sobre arte, arquitetura e, claro, sobre o passado. O cemitério da Consolação não atrai só turista, não. Também é uma aula a céu aberto. E esse grupo aqui veio diretamente de Santos, só para acompanhar as informações das pessoas que estão enterradas aqui e também das obras de arte. Primeiro eu acharam estranho, depois toparam. Esse grupo aqui está super animado, eles vieram bem empolgados, todos eles anotando aí tudo, porque eles queriam conhecer. E agora não querem sair daqui. São corredores e corredores com obras como esta, Pietá de Galileu Emendabili, o mesmo que fez o obelisco do Ibirapuera. Ou esta escultura de Vitor Brecheret, premiada em Paris no início do século passado. Peças dignas de museu e que só dão mais peso ao valor histórico do cemitério da Consolação em São Paulo. Eles vencem o preconceito de visitar um cemitério e percebem a quantidade de coisas que eles podem aprender sobre história, arte, escultura. Eles querem aprender mais, mas nunca tem tempo para ver tudo. Achei interessante o túmulo da família Matarazzo, a quantidade de ornamentos e a grandiosidade mesmo do túmulo para demonstrar a riqueza da família. O túmulo do presidente Campos Salles, que foi um túmulo muito bonito, muito bem feito, e homenageando o presidente da república. Agora, alguém aqui do grupo todo, já tinha ido em algum cemitério fora do Brasil? Já tinha? Onde? Eu fui no cemitério de Buenos Aires. Lá em Buenos Aires, o cemitério é famoso por ter os restos mortais de Evita Peron, além de ficar numa área bem valorizada, conhecida como Recoleta, com um centro de gastronomia e cultura. Há menos de 10 anos, Higienópolis, aqui em São Paulo, começou a assistir a uma grande transformação com a chegada de bares e restaurantes próximos ao cemitério da Consolação. Esse cantinho do bairro virou um polo gastronômico e ganhou o título informal de Consoleta, graças a uma analogia à regoleta dos hermanos argentinos. Nos últimos anos, tudo por aqui ganhou vida nova, mais leve, mais boêmia, mais consoleta. O impacto é muito gostoso, tanto no sabor como na qualidade de vida do bairro. Você tem um movimento muito maior de pessoas, opções de gastronomia variada. E, além de tudo, ainda aproximou mais as pessoas. As pessoas se encontram em determinados pontos, se conhecem, batem papo. Então, é uma pequena cidade do interior, onde quase muito se conhece. Parece mesmo cidade do interior com o que europeu, moderno e simples ao mesmo tempo. Este bistrô foi um dos primeiros a chegar por uma insistência de Teodoro, o proprietário que nasceu e cresceu no bairro. Ele via inconformado o clima da região e encarou o desafio. Era um patinho feio do bairro. Fundos do cemitério, sem iluminação, arquitetura sem relevância alguma, casas da década de 50, 40 do século passado, mas nada de relevância. A amiga Ângela colabora para dar um toque especial ao atendimento. Ela participou de todo o projeto de transformação do que um dia foi um canto tão renegado e que agora virou a modernosa consoleta, a nossa recoleta. E se o cemitério é problema, aqui não mais. Interessantíssimo. E à noite o povo fica adorando olhar para o cemitério. É interessante, que é muito lindo, né? É interessante, que é muito lindo, né?